Bom, então, vamos voltar nos professores. Quem foram os seus professores? Então, além do Eduardo Madeira, que é o meu primeiro professor profissional e tudo mais. E aí, quando eu saí desse serviço, eu estudei um período com o Dedé, com o Marcos Mota. E, cara, era muito engraçado. Nesse período, eu lembro que foi quando eu conheci, inclusive, o Otávio, que hoje é meu irmãozão. E eu lembro que eu, sem dinheiro para essas aulas, eu morava na freguesia do O, e o Dedé morava na Sapopemba, ali na Zona Oeste. Aí, cara, eu fazia esse trajeto, era cada 15 dias também, ia de bicicleta fazer aula, e pedalava até lá, e na volta, quando pegava chuva. Meu, hoje eu vejo a molecada reclamando, porque ela fazia o agosto. Olha, não, menino, você não sabe o que você está falando, né? E aí, estudei um período com o Marcos Mota. Inclusive, ele é um dos meus convidados aqui. Sim, e, cara, o Dedé é incrível, né, cara? Incrível, cara. Super, é um dos trompetistas que eu mais admiro, assim. Um som lindo, super resolvido. Sim, sim, sim. E aí, eu parei de estudar com ele quando eu consegui entrar aqui no Conservatório de Tatuí, né? Ah, tá. Aí, eu lembro que eu consegui entrar nos dois cursos, né, de música popular e de música clássica. E aí, aqui eu estudei com o Rubinho. Rubinho de todos. Isso. E com o Paulinho Batista. O Paulinho Batista foi um tempo, um período curto, mas eu estudei com os dois aqui, né? Aí, estudei. Fiquei aqui em Tatuí, acho que dois anos, dois anos e meio. Molecão e tudo. Molecão. Mais bagunceiro que estudei, eu acho. Eu sempre fui meio bagunceiro, assim, não tem jeito. E aí, eu lembro que já aqui, estava estudando. E aí, surgiu o primeiro trabalho profissional, assim, né? Eu lembro que eu fazia alguns casamentos, né? Até para conseguir me manter aqui, na república que eu morava e tal. Então, voltava para São Paulo, fazia os casamentos no final de semana. Vinha para cá, ficava a semana inteira. E aí, surgiu o primeiro... Eu lembro que era um grupo de samba. Samba? Samba. Aqui em Tatuí? Não, não. Era um pessoal lá de São Paulo. São Paulo, ah, tá. E caí na estrada com um grupo de samba, mas aí uma grande falha, um grande erro, assim, né? Aí eu saí do conservatório. Aquele negócio do molecão, novo, caí na estrada com o artista. Mas é normal isso, viu? E você... Muito normal. Não é pra gente trabalhar, né? Sim. E você cria aquela expectativa do tipo, não, estou pronto, sou um profissional. Sim, sim. E, enfim, aí fiquei dois anos e pouco também na estrada. Tocando. Tocando. Praticando, mas sem... Não, praticava quase nada também, assim, né? Porque é aquele negócio de você achar que você já é alguma coisa, né? Puta burrice. Não é uma burrice pelo trabalho. Trabalhar é sempre bom e a gente tem que trabalhar sempre. Mas a ilusão, né? De achar que você é alguma coisa pelo local que você está tocando, né? Isso é uma baita ilusão. Isso é uma coisa que a gente vai até comentar depois, né? Sim. Na parte de dicas pra trompete, eu vou pedir pra você dar umas dicas pra nós. Aí a gente vai complementar isso. Me lembra disso lá. Sim. Tá bom? E aí, eu lembro que chegou um período, um sinal desses dois anos e pouco, aquele negócio, cara, eu tocava o que estava no repertório desse grupo, a gente fazia bastante shows e tal. E aí, houve uma mudança de produtor. Nessa mudança de produtor, os primeiros a cair da banda são os metais, né? Sim. E aí, foi muito engraçado que aí eu, engraçado não, né? Eu me vi naquele período, eu era recém-casado e meu filho tinha acho que um mês de idade. e, cara, eu não tocando nada, assim, né? Nada. Não acontecia nada. Falei, cara, tenho que... Aí eu lembro o equipamento que eu tinha, um pícolo, trompatindor, si bemol, mi bemol, triunfal, que foi os casamentos também, tive que sair vendendo tudo, né? De quem ia ser um casado, e, né, dívida, né, de casa, de condomínio, filho recém-nascido. Falei, mas, cara, eu tenho que estudar, tenho que arrumar isso aqui, não tem jeito. E aí, eu procurei o Daniel, o Daniel Alcântara, né? Que eu lembro que, primeiro, que eu sempre atendia o Daniel quando eu trabalhava na Escavone. Lembro que cheguei a fazer um curso de improvisação na ULM, ainda na Três Rios com ele, um curso de seis meses, uma coisa assim. Aí, eu procurei ele. E aí, é outra coisa que eu sou muito grato. Se eu sou muito grato, há muitas pessoas. Tipo, desde o início, que eu venho falando, você pode ver, tem aquelas pessoas que... Marcaram. Marcaram e você tem que ser grato, independente de serem profissionais ou não. E aí, eu lembro, marquei pro Daniel, ele dava aula junto com o pai dele, ainda, né, ele e o Maguinho. E, cara, eu cheguei na aula lá, eu lembro, eu tinha um cansto em dó, né? E eu não tinha como pagar a aula. Mas eu tinha que me resolver, tinha que estudar. E aí, cheguei pra eles lá. Falei, olha, cara, eu quero estudar, eu preciso estudar. Tô sem grana. Tô... Falei, olha, vamos fazer o seguinte. Tem esse cansto em dó aqui, eu dou esse trompete pra vocês, vocês avaliam o valor e abate em aula. E, cara, aí foi muito louco, assim, que o Maguinho e o Daniel chegam e falam, meu, pega esse trompete, vende, cuida aí da sua vida, da sua família, vem estudar. E, cara, aí, eu lembro que aí estudei alguns meses lá, com os dois, e aí eu consegui entrar na MSP pra estudar com o Daniel. E aí eu... Aí era um período que eu tava estudando a sério mesmo, já não tava tão bagunçado as coisas assim. E aí, aí eu acho que o último professor mesmo que eu tive, né, foi o Daniel, né, que eu estudei, acho que foram três anos na MSP, e depois, faculdade, não concluí a faculdade, mas até o segundo ano, era fazendo as aulas com o Daniel também. E foi o último professor, assim, né, com acompanhamento que eu tive. E aí, cara, eu tive a ajuda aí de quatro caras fantásticos, assim, que um deles foi o Paulo Viveiro, com o Paulo Viveiro, cara, eu fiz duas aulas com o Viveiro, assim, que foram cruciais, assim, bicho, impressionante. Nesse período, o Otávio me ajudou muito também, principalmente pela amizade e tal que a gente tem. O Robinho. Robinho. Robinho, negão, que bicho, gosto desse preto pra caramba. E o Bruno Rodrigues também, o trompetista, né, que foram quatro caras, assim, que me deram um puta auxílio, né, nessa recuperação, e que foi muito útil, né, assim, então, acho que o trajeto é meio que esse, né, com os professores, como começou, e a gratidão por todas essas pessoas, né, que se você não, ninguém faz nada e nem chega em lugar nenhum sozinho, né, a gente sempre tem ajuda e apoio de, tem muita gente envolvida pra que as coisas dêem de certo e tomem um rumo, né, na nossa vida, assim. Acho que é, que é isso. Maravilha, pô, muito, muito bacana mesmo, né, sim, foi... Deixar aqui, então, os nossos agradecimentos pra esse pessoal. Sempre, sempre. Muita gente, né, essas pessoas são aquelas que foram cruciais mesmo, né, mas existem outras pessoas que não vem à mente, mas tem muita, muita gente envolvida na carreira de um músico, né, sempre. Maravilha, boa. Boa.